Com este vídeo, iremos iniciar toda uma série dedicada ao sampler SXS24. Como sabemos, o Logic é um programa bem completo e traz consigo um sampler bem profissional, que está à altura de qualquer outro sampler, seja de qual fabricante for. Nesta série de vídeos, irei explicar como funciona o sampler e como podemos tirar o melhor proveito dele em nossas produções. Iremos conhecer as diferentes seções e cada uma das janelas, faders, knobbs, que são os botões giratórios do SXS24. Veremos como disparar arquivos RECs e vamos ver como carregar no SXS24 os áudios que criarmos no Logic, para assim dar uma nova interpretação com dicas bastante interessantes. Vamos conhecer toda a parte de síntese do sampler e vamos aprender como criações completamente novos a partir de um sample de áudio. Também iremos ver como mapear os áudios da melhor forma para poder reproduzi-los e veremos como administrar esses áudios usando discos rígidos externos. Também iremos ver os ajustes das preferências para que o SXS24 trabalhe da melhor forma em nosso sistema. Gostaria de dizer que estes vídeos foram feitos usando o Logic Pro na versão 9. E isso não atrapalha em nada o nosso aprendizado do SXS24, já que ele não sofreu nenhuma modificação para a nova versão do Logic, ok? Como funciona um sampler? Bom, para explicar, primeiro devo dizer como funcionava um sampler. Antes, era como sintetizador, com uma entrada de áudio, onde se conectava um microfone e podíamos gravar qualquer tipo de áudio. De posse do áudio, mapeávamos esse áudio no teclado, ou seja, atribuímos uma faixa de teclas, oitavas, e depois fazíamos a síntese. No SXS24, aqui no Logic, não precisamos gravar nada diretamente. Gravamos o áudio no Logic e vamos carregando aqui, nesta janela. Vamos mapeando o áudio, indicando quais notas, quais teclas irão disparar o sample, o áudio. Encare este sampler como se fosse um robô, ou um instrumento, ao qual dizemos A cada vez que dó 1 for pressionado, vai ser disparado um bumbo. Quando ré 1 for pressionado, será disparada uma caixa. Mi 1, outra caixa. Fá 1, 1 tom, certo? Todos estes endereços já vêm configurados no sampler de bateria EXS808 do Logic. Mas podemos criar qualquer sample, com qualquer som que gravemos, ou que tenhamos em uma biblioteca. Podemos endereçá-los perfeitamente a cada uma das teclas. Mas as funções de um sampler não param por aí. Outra coisa importante, depois de termos carregado um sampler, é que podemos fazer toda uma série de modulações. Empregar parâmetros de síntese para modificar os sons. Por exemplo, tenho aqui um som que já carreguei, que é um... Que é esse assovio. Vou abrir aqui o sampler. E já tenho aqui carregado este som, que está em MP3. Um assovio endereçado ao Dó 3. Agora, a cada vez que carregamos um som, um sample, podemos indicar para ele quais teclas irão compreender. Isso irá afinar por semitões automaticamente cada uma dessas teclas. Por exemplo... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Na escala maior. Lá, Si, Dó. Certo? Farei agora em escala cromática. Então, imagine o que podemos fazer carregando apenas um som, que seja um som afinado. Podemos, então, criar toda uma escala e, assim, fazer um novo instrumento. Agora chega o momento onde queremos aplicar modulações. Então... Por exemplo... Farei isso rapidamente. Desculpa. Veremos isso mais à frente. Não se preocupe. Irei modular o pitch com o LFO. Já posso fazer. Certo? Ou então, posso modular o... Panorama para que se movimente da esquerda para a direita. Ou modular o cutoff do filtro. Certo? Podemos fazer todo tipo de efeitos, modulações e etc. Veremos tudo isso mais à frente. Vamos começar pela janela de parâmetros. Vamos saber quais as seções que a compõem. Nesses locais temos os parâmetros gerais, que nos ajudam a determinar como irá se comportar o nosso controlador MIDI ligado ao sampler EXS24. E temos várias funções. Iremos ver todas mais à frente, de forma detalhada e com exemplos. Para que não paire nenhuma dúvida. Mas agora iremos ver rapidamente cada uma das seções, de forma que possamos ir nos acostumando com o EXS24. Você verá que ele é muito bem organizado. Você verá que ele é muito bem organizado. Veremos todas as suas janelas. Então aqui na parte esquerda temos o Velocity, Hold Via, Amount e Type para o Crossfade. E aqui determinamos como será a reprodução. Se será em legato, mono ou polifônico a quantidade de vozes. No lado direito temos dois botões muito importantes, que são as opções e a janela de edição. Nesta janela iremos passar um bom tempo. Isto será na segunda parte desta série de vídeos. Porque aqui, nesta janela, é onde iremos endereçar cada um dos nossos samples às diferentes teclas do nosso controlador. E iremos determinar por qual saída passará o som, o intervalo de teclas que iremos utilizar, se o sample será reproduzido em reverso, a qual grupo está atribuído. São vários parâmetros que ajustamos aqui para cada um dos samples. Tudo isso será explicado detalhadamente quando estivermos vendo a janela de edição. Muito bem, vamos continuar a ver as seções da janela de parâmetros. Aqui temos os parâmetros de afinação, para fazer transporte de tom nos samples. A opção Random serve para desafinar um pouco, para que fique mais real. Porém, uma desafinação feita de forma aleatória. Aqui temos o Pitch Band para ser usado com a roda de modulação, para fazer band com os samples. Glide Pitcher para caracterizar os sons. Tudo isso iremos ver detalhadamente mais à frente. Aqui temos os parâmetros de filtro. Temos três tipos de filtro, que ajudam a caracterizar os sons. Mais à direita temos os parâmetros de volume, que poderão ser usados em conjunto com o Velocity. Se estamos tocando mais forte ou mais suave. E também o volume geral do XS24. Aqui mais abaixo temos a matriz de modulação. Essa matriz de modulação é composta de destino ou alvo, via e source ou fonte. Destino ou alvo é o parâmetro que será afetado. Source ou fonte será o que irá afetar. E temos mais abaixo os parâmetros de LFO, os envelopes e todo tipo de parâmetros que podem afetar o destino. E a via é, digamos assim, a condição. Ou seja, tudo isso irá acontecer sempre que estiver com isso ligado ou quando mover a roda de modulação, etc. Muito bem. Estas são as seções que compreendem o XS24. Iremos ver todas detalhadamente. E depois iremos ver a janela de edição, onde iremos fazer todos os endereçamentos que cada sample terá. E por último iremos trabalhar com exemplos práticos, para que possamos dominar de forma bem eficiente o XS24. Vamos começar com as funções Mono, Legato e Poly. Vou criar um projeto novo. Projeto vazio. E vou criar duas trilhas de Software Instrument. Aqui foram criadas duas trilhas de Software Instrument. E foi carregado o EVP88. Isso não é problema. Vou minimizar esta trilha. Clico aqui e reinicio o canal. Reset Channel 3. Agora irei inserir em cada um dos slots um XS24 em estéreo. Vou fechá-lo. Aqui também vou inserir outro XS24, também em estéreo. Depois iremos ver as multissaídas 5.1 e o modo Mono. A cada vez que eu abro, está me dizendo aqui que é um instrumento 2. Se eu o fecho, e abro da trilha 1, está me sendo indicado aqui que é um instrumento 1. Agora no instrumento 2, vou aqui. Vou arrastar para cá. Clico aqui nessa parte escura. Vou em Factory, Sintetizadores e escolho o Miami Lead. Que irá servir para vermos as funções Legato, Mono e Poly. No instrumento 1, sempre é carregado, por padrão, uma forma de onda senoidal. Realmente uma forma de onda senoidal. E no instrumento 2, clico aqui na trilha para selecioná-la. E temos aqui o Miami Lead. Certo? Muito bem. Agora irei abrir o canal do equalizador. Ativo a análise. Para que vejamos as frequências. Aqui no equalizador. Muito bem. Então, vamos conhecer as funções Legato e Mono. Essas duas funções, Legato e Mono, somente irão reproduzir uma nota por vez. Ou seja, se eu tocar duas notas ao mesmo tempo. Só iremos ouvir uma. Eu tenho que tocar uma de cada vez. Para que possamos ouvir as duas notas. A diferença entre Legato e Mono. É que Mono sempre voltará a disparar um envelope. Sempre voltará a disparar um envelope. Se coloca em Legato. Observe como as notas ficam ligadas. As notas ficam ligadas e o envelope não volta a ser disparado. O que torna as coisas bem mais suaves. Vejamos agora a polifonia. Quando temos polifonia, podemos reproduzir várias notas ao mesmo tempo. Ou seja, se pressionamos várias teclas. Tocamos acordes. Mas podemos observar que está saturando. Então, clico aqui para iniciá-lo. E vou baixar o volume em uns 2 decibéis. Já não satura mais. E já posso tocar acordes com Miami-Lades. Aqui vemos 16 em Voices. Isso significa que podemos utilizar até 16 vozes de polifonia. A quantidade de vozes também depende da quantidade de samples que temos aqui na nossa janela de edição. Certo? Mais à frente, irei explicar isso com mais detalhes quando estivermos vendo a janela de edição. Mais por hora, irei diminuir a quantidade de vozes para que você possa observar uma coisa. Por exemplo, se toco um acorde. Aqui estou usando 5 notas. Ou 5 vozes. E aqui em Use. Aparece o número 5. Certo? Se diminuo a quantidade de vozes para 3. E toco o mesmo acorde. Estou tocando 5 notas. Porém, só ouvimos 3 notas. Agora, observe uma coisa. Quando toco baixo. Veja aqui todas as frequências que são abrangidas. E quando eu ultrapasso a quantidade de vozes permitida. Começa a cortar as vozes anteriores. Perceba que a nota do baixo já não está tocando mais. Podemos acompanhar aqui no gráfico. Quando toco baixo. O baixo corta as notas agudas. Certo? Então, é para isso que serve a função Voices. E aqui, aparecem as vozes que estamos usando. Vou configurar 12 vozes. E agora, vamos conhecer a função Unison. Esta função dobra a quantidade de vozes. No momento, só estou tocando uma tecla. E aqui diz que estou usando duas vozes. Então, ao tocar em Unison. Várias vozes tornarão o som mais encorpado. E quando usamos a função Unison em modo mono ou legato. Vou deixar em legato. Vou desligar para que possamos perceber a diferença. Observe como se comporta o som. Agora, coloque Unison. Observe como o som ficou muito mais encorpado. São 12 vozes que estão sendo tocadas em modo legato. Continuemos com os parâmetros gerais. Vou abrir o EX-S24. Que está com a forma de onda senoidal. E vou ativar o teclado virtual. Vamos começar aqui pelo VEL OFFSET. Que vai trabalhar diretamente com Velocity ou Intensidade. Aqui temos um Velocity de 98. Posso alterar o valor de Velocity com as teclas aqui de baixo. Veja aqui como altero. Está mais baixo. Conforme baixo o Velocity, mais baixo fica o volume. O Velocity nos serve para somar ou subtrair a intensidade deste Velocity. Por exemplo, se ponho 20 positivo, teremos um Velocity, vou deixar em 98. Então, 20 mais 98 será 118. Se toco a tecla, não estarei tocando com Velocity 98, e sim com 118, pois temos 98 somados com estes 20 daqui. Aqui está informando que está chegando em menos 10. Se coloco em zero, pressionando este zero aqui, fica automaticamente em zero. E observe que aqui está chegando em menos 12. Então, realmente, se somo ao Velocity 98, somo 20 pontos, teremos mais intensidade sonora. Para trabalhar com crossfades, vamos usar dois sons. Tenho aqui dois samples de caixa. Uma bem suave e outra forte. Vamos usar estes dois sons. Para isso, os irei carregar no EX-S24. Abro a janela de edição, clico e arrasto os dois sons para a janela, seleciono zonas contíguas. Veremos isso com mais detalhes depois. Por agora, faremos isso para conhecer a função. Colocarei isso aqui em cima. Deixarei este som em dó 1, certo? Agora, vamos ajustar o intervalo de Velocity. Colocarei com tudo. E ativo os intervalos de Velocity. Vou configurar de forma que o sample da caixa fraca seja reproduzido quando o Velocity ficar entre 0 e 99. E o sample da caixa forte seja reproduzido quando o Velocity ficar entre 100 e 127. Fecho a janela de edição. Escolho a opção Save. Dou um nome. Pronto. Agora, irei usar o teclado virtual para disparar o sample. Estou tocando a nota dó 1. Como o Velocity está em 89, ouvimos a caixa fraca. Vou aumentar o Velocity em incrementos de 1. Usarei para isso as teclas ponto e vírgula do teclado virtual. Com a tecla ponto, aumento o Velocity. Observe que o sample que está sendo reproduzido é o da caixa fraca. Quando chega em 100, o sample reproduzido passa a ser o da caixa forte. 99 e 100. É lógico que a alteração do som ficou muito drástica. Resolvo isso colocando aqui no campo Amount 10. Vamos deixar aqui 10. Para que serve isso? Muito bem. Vou baixar o Velocity para 88, por exemplo. Quando toca a tecla, o sample reproduzido é o da caixa fraca. E conforme vou aumentando o Velocity, observe como começa a aparecer o sample da caixa forte. Aqui, os dois samples estão sendo reproduzidos. Conforme aumento mais ainda o Velocity, o sample da caixa fraca continua sendo reproduzido. Porém, obviamente, ouviremos mais o sample da caixa forte. E acima de 110, somente será reproduzido o sample da caixa forte. Certo? Então, tudo depende do ajuste Amount aqui. De mais, menos 10. O que significa que a partir de 99, teremos uma faixa de 89 a 109. E temos três tipos. Linear, DD Linear, que é o que mais gosto. porque ele incrementa o tail do som. Vamos tocar com o Velocity a partir de 88. A caixa forte vai aparecendo, porém, de uma forma mais discreta. Vejamos o Linear. É totalmente simétrico. E temos o terceiro tipo, que é o Eco Power. Ele é bem mais agressivo. Observe como a caixa forte aparece mais rápido. Olha só, com o Velocity 92 já apareceu. Então, tudo depende do tipo de sample que estamos utilizando. De acordo com o tipo do sample, escolhemos o tipo, DB Linear, Linear ou Eco Power. Vamos ver agora a função Hold ou Sustain. Para este exemplo, irei usar outro sample, outro som. Ao invés de usar a forma senoidal, irei usar um piano. Irei trocar o som de forma diferente ao que fiz anteriormente, pelo menu. Irei usar a biblioteca de sample. Aqui temos as pastas dos samples. Nesse caso, quero um piano. Seleciono então a pasta e clico no sample. E o som é alterado automaticamente. Este, por exemplo, é um piano com cordas. Só que para este exemplo, irei usar o Stenway Piano. Muito bem. Esta função Hold ou Sustain é a que irá funcionar com o pedal Sustain. Aqui tenho conectado o pedal de Sustain na parte de trás do meu controlador Mid. É claro que o pedal é para ser usado com o pé. Vou usá-lo com a mão para que você possa ver como podemos usar esta mesma função com a roda de modulação. Já temos o piano carregado no EX-S24. Então, se eu toco um acorde e pressiono o pedal sustain, o acorde fica soando. Quando eu solto, o som deixa de soar. Certo? Pedal pressionado, o som se mantém. Certo? Esta função está atribuída ao controle número 64. O controle 64 sempre será o pedal sustain. Mas agora, vamos fazer isso com a roda de modulação. Então, vou selecionar neste menu o controle número 1. O controle 1 é o que corresponde à roda de modulação. Toco o acorde, movimento a roda e o acorde fica sustentado. Se giro a roda para baixo, o som é cortado. Se giro para cima, o som permanece. Ok? Então, dessa forma, podemos usar o sustain sem ter um pedal. fazemos o sustain usando a roda de modulação. Vamos falar sobre os parâmetros de tonalidade. E, para este exemplo, iremos usar um sample de estilofone. Depois, iremos ver como foi que gravei este estilofone, para que você também possa fazer seus samples. Certo? Então, vamos começar com um transpose. Esse transpose serve para alterar a tonalidade e a posição da nota no controle do mídia, por exemplo. Agora, eu estava tocando na oitava 5. Vou usar o transpose e irei tocar na oitava 6. Tocando a oitava original. Certo? Clicando neste ponto, voltamos à oitava original. Vou voltar para a oitava 5. O controle tone faz algo muito parecido com o transpose, mas não altera a posição das notas. Ele vai servir para que o som que está afetando automaticamente o sampler tenha a sua tonalidade alterada. Observe como soa com menos brilho de quando fizemos com o transpose. Então, vou ajustar em zero. Random é uma espécie de aleatório que vai alterar a tonalidade por centésimos de semitom. Vou deixar aqui em mais ou menos 12. Não fica com a afinação perfeita. Vou subir bem para que a gente perceba isso. Tem uma diferença bem grande, né? Está bem desafinado. Vou desafinar um pouquinho para que soe um pouco mais real e que os diferentes samples não fiquem iguais. Pois é, isso é muito utilizado em cordas e em strings. Quando usamos samples de cordas, desafinamos um pouco para que não soe idêntico, porque um violinista real não toca perfeitamente afinado todas as notas. Muito bem. Ainda temos aqui nos parâmetros de pitch band. Vou deixar isso em linked e aqui ajusto em dois. Desse jeito, se eu toco um dó e movimento a roda de pitch band subo dois semitões. Então, estou passando por dó sustenido e chegando no ré. Se rodo para baixo, vou de dó a si bemol. Aqui está linkado, mas eu poderia fazer com que subisse dois semitões e abaixasse uma oitava. Posso fazer isso por três oitavas, mas neste exemplo irei usar somente uma. Vou subir de dó para ré e aqui baixo de dó cinco para dó quatro. Também temos este controle, fine que serve para desafinar ou afinar de uma forma muito mais precisa, tendo cinquenta centésimos de semitom para cima ou para baixo para afinar o sampo de acordo com o instrumento. Aqui funciona como se estivéssemos apertando, afinando uma corda de violão gradativamente até que chegue no zero e aí fica perfeitamente afinada. Isso serve para aqueles instrumentos que não são afinados em quatrocentos e quarenta hertz. Aqui desafinamos um pouco. Aqui temos o controle glide, que faz uma curva, um portamento para baixo. Por exemplo, se toca o dó, se toca o sol, ficamos com um pequeno portamento. Aqui a maior. Bem maior. E aqui é informada a duração do portamento em milissegundos. Se tenho 1135 milissegundos, ou dependendo da quantidade de milissegundos que eu preciso. Temos aqui o pitcher que trabalha diretamente com glide. Vamos colocá-lo todo para cima. Observe. Estou tocando um sol. Ele chegará a 10 semitões acima e vai descer até sol. vou colocar em 12. Então, o portamento se dá de sol 6 a sol 5. Se eu coloco embaixo, o portamento se dá de sol 4 a sol 5. Usamos isso para criar diferentes efeitos, diferentes sintetizadores e também podemos clicar aqui para que volte ao valor original. E podemos dividi-lo para que funcione com velocity. Vou tocar com o velocity bem mais forte. Aqui diz que estamos subindo 12 semitões e depois volta para o Fá original, o Fá 5. Se coloca embaixo, o portamento se dá do Fá 4 ao Fá 5. Podemos deixar esse controle mais sensível ainda ao velocity. Vou deixar assim. Se toco com um velocity médio como este, o portamento não será tão grande. Se toco com um velocity bem baixo, a curva do portamento será muito suave. Agora iremos ver os parâmetros do filtro. Aqui temos a nossa forma de onda senoidal. Vou ligar o filtro para que todos os controles que temos aqui funcionem. Aqui no lado esquerdo temos o drive, que serve para adicionar harmônicos e saturação no sinal. Vamos ajustá-lo para que fique abaixo de 0 dB. Também podemos adicionar ressonância e com um cutoff vamos cortando as frequências agudas. Certo? Vamos entender como o filtro funciona. Agora estamos no modo low pass, que é um filtro que deixa passar as frequências graves e corta as agudas. Caso eu abra o filtro, as frequências agudas começam a passar e, consequentemente, as ouvimos. Certo? Agora vamos ver o low pass 6. Vamos aplicar com esse som. Aqui no equalizador podemos ver como o filtro deixa passar essas frequências. Se uso o low pass 24, as tais frequências não passam mais. Então, quanto mais alto for o número do low pass, o corte das frequências agudas será mais agressivo. Já que estamos aqui no low pass, vamos adicionar esse FAT. O FAT trabalha diretamente com a ressonância e somente no modo low pass. Isso porque ele enfatiza as frequências graves. graves. Se eu o desativo, já não chega tão alto nas frequências mais graves. Aqui podemos ver como chega mais alto. E quando desativo, não chega tão alto. Agora vejamos o modo high pass. O que o filtro high pass faz é deixar passar as frequências agudas e corta as frequências graves conforme o movimento o cutoff. Certo? Aqui temos somente frequências agudas e conforme o movimento o cutoff as frequências mais graves começam a passar. Porém devemos ter cuidado porque a ressonância faz com que a coisa fique saturada. Temos ainda o band pass que a partir de uma frequência central dada corta as frequências de acordo com o ajuste de cutoff. Vou até subir a ressonância moldando o som deixando ao meu gosto. Se eu clicar e arrastar aqui no meio poderei movimentar os dois controles ao mesmo tempo até som ao meu gosto. Agora iremos trabalhar com envelope 1 que sempre irá afetar o filtro. Aqui podemos ver como envelope está afetando o cutoff do filtro. Se eu troco sample o envelope 1 está afetando o filtro cutoff. Está sempre atribuído a este envelope. Então vou usar este som para que possamos ver como o envelope pode afetar o tempo do movimento do filtro. Vou cortar o ataque. Certo? Aqui demora mais aparecer o som. E aqui é informada a duração em milissegundos. 2.102.7 milissegundos. Agora eu posso abrir isto e fazer com que seja afetado com o velocity. Então se toco forte a tecla rapidamente terá esse atalho. Mas se eu tocar suave acontecerá esse movimento no filtro. E ainda podemos afetar o decay, o sustain e o release do filtro. Aqui se dá um movimento bem mais curto. Vou diminuir o velocity. Vou deixar mais curto. Certo? ou se eu quiser que permaneça por mais tempo. Dou mais sustain e mais release ao filtro. a am detector que e eu e eu e zo e e e e e e